Ainda estamos avaliando a TV Cinema 21x9 da Philips e trouxemos aqui o jornalista Miguel Barbieri, como convidado, que vai nos falar o que ele achou da nova TV da Philips. Eu achei muito bacana, eu acho que pela primeira vez uma TV está me satisfazendo como o cinema me satisfaz, assim, eu acho que ela tem uns recursos bem legais e esse widescreen que ela tem, isso eu nunca tinha visto, assim, um widescreen tão, digamos, tão prolongado, tão alongado e isso é bacana porque, por exemplo, eu estou vendo aqui o Coco Chanel, o Coco antes de Chanel e eu tinha visto no cinema, eu vi duas vezes no cinema e fiquei surpreso de não ter perdido qualidade nenhuma, assim, a sensação é a mesma que você está vendo o filme no cinema. E o que é bacana dessa televisão também é que ela tem, você pode assistir tanto nesse formato preenchendo toda a tela, quanto aparecendo essa borda preta, que isso é até uma coisa mais comum nos outros televisores, né? Ou seja, você aproveita toda a área útil da tela sem aquelas tágios escudas. Isso é totalmente chato dos outros televisores. Mas esse daqui realmente achei bem bacana, ó, você tem só de preencher toda a tela e você vê os mínimos detalhes das coisas, realmente é aprovado.